Olá, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo, começa agora mais um SBT em Você. Beijo grande aí na sua família, um beijo em todo mundo que curte o SBT em Você todos os dias. Daqui a pouco é o aniversário de três anos, né gente? É só no fim do ano, mas eu tô tão ansiosa, tão ansiosa, que eu fico grata todos os dias por você estar aqui com a gente, pela sua participação, pela sua companhia, pelos recados que eu recebo. Valeu, tá? Obrigada mesmo por todos os dias do fundo do meu coração. Vamos começar mais um? Então, vamos lá, eu já quero começar falando com você aí de Aracatuba, de Presidente Prudente, de toda essa região, que também a nossa audiência é super alta em toda essa região. Tem que comprar agora o seu certificado de contribuição, ó, do SPCAP. Gente, custa só 20 reais, você vai concorrer a todos esses prêmios que eu vou te falar agora, tá? No primeiro tem 5 mil, no segundo tem 10 mil, no terceiro tem 15 mil e no quarto prêmio tem 500 mil reais. Olha, dá pra comprar uma casa se você quiser. Ainda tem os giros da sorte com 10 motos Honda CG de uma vez só. A realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente e o sorteio é dia 8 às 9 horas da manhã aqui no SBT Interior, tá bom? Então vai lá, compra seu certificado e aproveita e boa sorte pra você e pra tua família também. Tem mais coisa boa, tem mais. Hoje é quinta. Hoje tem o que aqui no SBT e você? Tem a caneca da mira, a caneca com a sua caricatura aí de casa, do seu filho, do maridão, do cachorro, do periquito. Você escolhe a foto, tá? Seguinte, é presente do programa pra você, mas você tem que ficar ligado aqui. Como é que é? Vão aparecer três palavras mágicas aqui embaixo, ó, onde você tá vendo essa canequinha, tá? Uma palavra em cada bloco. Você anota as três palavras e manda pra gente no terceiro bloco, com o seu nome completo, com a sua cidade. O primeiro que mandar, o mais rápido, chegar aqui, que bater no nosso WhatsApp e as informações estiverem corretas, ganha a caneca, tá? Chega aí na sua casa. Então tá valendo a partir de agora. Boa sorte pra você, tá? Depois sua foto eu te mostro aqui do ganhador. Bom, vamos começar nosso primeiro assunto de hoje falando o seguinte. Quando a gente vai pro mercado fazer compra, muitas vezes a gente não se prepara, né? Ou a gente vai na correria porque tá faltando alguma coisa em casa, ou não. Ou vai fazer a compra do mês todo, né? Aquela compra grande e tudo mais. ou vai num atacadão, muitas vezes, ou não. Vai comprando de pouquinho, semanalmente. Cada um tem o seu jeitinho de fazer. Mas o que importa é você realmente conseguir ter a consciência e economizar cada vez mais. Tem várias dicas que a gente vai te dar hoje que eu tenho certeza que você vai amar. E a Juliana Batista, que é consultora financeira, vai ajudar a gente. Tudo bom, Ju? Tudo bem, tudo bem. Bem-vinda mais uma vez ao programa, viu? Obrigada, bom dia. Não é verdade? Às vezes a gente cai numas pegadinhas no mercado, quando a gente vê a gente não economizou. É verdade, Mira. É importante, Ju, a gente chegar no mercado já definindo um limite de quanto eu quero gastar hoje? É essencial, Mira. É essencial. É o primeiro passo, na verdade. Você definir, ver dentro do seu orçamento doméstico o que cabe, quanto você consegue gastar no mercado. E aí você monta a sua lista conforme as suas necessidades, mas com um orçamento pré-definido. Porque às vezes a gente vai no mercado e a gente se empolga, né? Se empolga. Se empolga. Vê uma coisa, vê outra, vê outra, vê outra. De repente vai pra comprar um pão e sai com o carrinho lotado. Exato. E aí que a lista é uma outra estratégia, né? Que você pode adotar. Então você fazer a lista das suas necessidades e levar uma calculadora junto também é interessante. Porque aí conforme você for colocando as coisas no carrinho, alguns supermercados em São Paulo já têm esses carrinhos com a calculadora. Você já vai fazendo o cálculo e vai anotando, vendo se você tá chegando, se aproximando do seu valor e meta ou não, né? Eu pego meu celular, já vou fazendo lá no bloquinho de notas. Ai, ai, faltou isso, falta aquilo, falta aquilo. Que daí não tem aquele negócio de esquecer o papel em casa. Se eu quiser o papel em casa, eu vou esquecer o papel em casa. Aí vai de cada um, né? Eu já tenho a calculadora, já tenho a lista, já tá tudo ali também. Exato. Fica mais prático. Fica bem mais prático. E essa lista, será que ela pode ser organizada, quando a gente conhece mais o mercado, assim, por sessão? Pode. Pra gente não precisar ficar zanzando? Pode, porque às vezes você se perde num corredor, aí você encontra alguma coisa e acaba comprando por impulso. O ideal é que ela seja setorizada, mesmo porque você pode definir, olha, isso aqui eu tenho esse orçamento pra gastar com doce, bala, que é superfluo, o restante é pra gastar com coisas que são necessárias realmente pra sustento da casa. E aí você pode setorizar tudo e até já colocar um orçamento dentro dos setores também, né? Já fazer uma lista um pouco mais estratégica. E aí você entra no mercado e você consegue seguir um fluxo. Exato. No mercado você não fica zanzando de um, ai não, esqueci do tomate, que tá lá do outro lado, volta, pega o tomate, aí volta pro outro lado, pega o pão. Exato. E o interessante é fazer essa pesquisa mesmo de mercado. Nem sempre você vai conseguir encontrar naquele mercado todos os itens da sua lista. De repente, um mercado trabalha com alguma marca, outro não, que tem uma diferença grande de preço. E se a pessoa tiver disponibilidade de tempo, por que não, né? Pode gerar uma grande economia no final do mês. Quando que é legal a gente comprar num atacadão? E o que é legal comprar nesse atacadão? O atacadão nem sempre ele vai ter todas as marcas. E também nem sempre ele vai fazer a venda no crédito, né? Muitas vezes ele vai exigir que você faça a compra à vista. Se você tiver o dinheiro disponível, ele pode representar uma economia grande pra pessoa. Acho que é um outro atacadão que aceita o cartão de crédito. A maior parte deles é o cartão de débito ou o cartão que eles têm da loja deles. E aí acaba, às vezes, tendo alguma outra taxa, enfim. Você acha que é bacana a pessoa dividir, por exemplo, produtos que ela usa muito em casa? Vamos supor, sabão em pó, detergente, né? Que é uma coisa que a gente tem que comprar sempre. Dividir esses produtos de limpeza pro atacadão, pra já comprar de engradadinho, pra economizar? Sim. E as outras coisas no mercado comum? Às vezes a pessoa pode pegar um parente, algum amigo e tal e fazer essa divisão, né? Olha, tem 12 unidades, eu costumo usar 4 no mês, a gente divide e fica um estoquezinho ali ainda pro próximo mês. E aí você também não compra em exagero, porque às vezes o atacadão também pode ser um risco. A pessoa chega lá, ela não precisa de 12 unidades. Ela não precisa daquilo, mas ela acaba comprando porque o preço é melhor. E aí, de repente, ela fica com aquele estocado em casa, o que também não é muita vantagem. Hoje em dia, não precisa estocar muito alimento. A gente não vive mais naquele mundo de inflação que há muito tempo atrás teve, que as pessoas precisavam estocar os alimentos. Hoje em dia não tem essa necessidade. Então dá pra dividir bem, né? Dá pra dividir bem. E aquele negócio de que quando a gente vai no mercado, às vezes não... Fala, nossa, mas o mercado tá tão cheio hoje, né? A gente tá acontecendo, olha quanta filha... Quinto dia útil, Mira. Daí a gente lembra, né? Ai, pagamento, gente. É legal a gente esperar a segunda quinzena do mês pra fazer compra. Se você conseguir, se você não tiver... Mas daí o pessoal recebe dia 15, meu Deus do céu. Excelente, é a melhor estratégia. Porque assim, na última quinzena do mês, os mercados, eles tendem a estarem mais vazios e tendem a fazer mais ofertas também. Então se a pessoa conseguir esperar até o final do mês, é o mais interessante pra fazer a compra dela. Porque a maior parte das pessoas recebe no quinto dia útil. Então elas aproveitam pra ir no mercado. E aí os preços estão um pouquinho maiores e os mercados muito mais lotados. O mercado também sabe disso e também vai dar aquela abusadinha, né? E ele gera aquela sensação de, nossa, tá todo mundo aqui. Igual há pouco tempo atrás teve o problema do combustível. Gerou aquela euforia, tava assim. Aqueles sentimentos de urgência, né? Eu preciso disso agora. E muita gente estocou coisas que não precisavam estocar, não eram necessárias, né? Acaba acontecendo isso sim. Muito bem. Agora eu quero mudar de assunto com você e perguntar. Você gosta de comer chuchu? Fala a verdade. Não, eu não gosto. É verdade. Couve flor. Couve flor eu gosto. Eu gosto daquilo flor gratinada, né? Aí, com queijinho, calada. Quando me cai matada ali, eu gosto. Inhame. Inhame, gosto. Gosta? Inhame é a mandioca, né? Então você tá melhor que eu não é. Pior que não é. Não é, hein? Aprendi hoje também. Então vocês vão aprender hoje então o que é o inhame. O que é o inhame? O inhame é cobrar pro meu filho quando ele nasceu. Porque tem um monte de coisa legal pra beber, eu acho. Eu vou falar com a minha amiga ali pra gente aprender junto como é que a gente vai comer mais esses alimentos, gente. Você acha chuchu sem graça? Ah, não. Vou te dar uma receita daqui a pouco que você não vai ver o chuchu que a gente vai fazer aqui. A Marina Papali tá aqui, a nutricionista. Tudo bom, meu amor? Tudo bom, Mira. Bem-vinda, viu? Obrigada. Ai, tadinho do chuchu, né? Ô, bebê, vem cá com a mamãe. Tão judiando demais do chuchu. Tão judiando do bebezinho. Ele não tem muito gosto porque ele tem bastante água. Não é? Lógico, mas tem fibras, tem vitaminas, tem minerais. Então, não pode ir. Eu não gosto dessa discriminação. Judiação dele. Judiação. Então, a gente vai passar uma receita daqui a pouco de um chuchu bem saboroso, Marina. Porque muita gente quer comer o chuchu, gosta daquela coisa, faz uma saladinha. Você come uma vez, mas você não vai comer de novo na mesma semana. Eu acho que não é um alimento tão, assim, amado. Agora, se você tá em casa, você ama chuchu, pode mandar aqui a defesa do chuchu. Vamos lá, Mira, eu adoro chuchu, eu como chuchu. Beleza. Por que que ele faz bem? Ele tem só água? Ou ele traz algum benefício pra nossa saúde? Não, ele tem vitaminas, minerais, fibras, que vão ser importantes pro intestino. Vai auxiliar também na pele. Porque já que tem bastante água, vai ajudar a hidratar também. Pra quem não bebe muita água que nem eu, posso abusar do chuchu. Ah não, mas a água é essencial, não tem como trocar. Ai, eu não consigo fugir. Não tem como trocar. Ai, meu Deus. Mas o chuchu tem muitas vitaminas e minerais e fibras. Então a gente pode aproveitar ele inteiro, pode fazer várias formas. Saladinha. Uma saladinha bem temperada, fica sensacional. Eu gosto. Refogadinho com arroz também vai bem, né, gente? A coitadinha da couve-flor, você viu? A Ju falou que ela só come a couve-flor se for gratinada. Igual eu. Mesma coisa, não tem jeito. Numa saladinha, olha lá. É. Ela é legal, a couve-flor, porque também ela estufa muito, né? Vamos combinar. Pois é. O cheiro dela já diz tudo, né? Não tem noção como é que tá o cheiro aqui do estúdio. Eu não vou falar do que que parece, mas você imagina em casa. Por quê? Porque ela tem sulforafano, que é um dos componentes do enxofre. Então o enxofre é que dá todo esse cheiro gostoso. Caramba, não tem jeito da gente tirar esse enxofre de, sei lá, na hora que cozinha não sai. Melhora, né? Mas tirar vai ser meio difícil e ele é importante também pro nosso corpo. Ela tem vitaminas. Tem vitaminas, tem minerais. São importantes principalmente pra desintoxicar o nosso organismo também. O sulforafano. E aí tem vários outros fitoquímicos, antioxidantes. Então pode ir couve-flor, brócolis também entra nessa brincadeira. Né, gente? E porque eu tô falando aqui, são os alimentos ditos sem graça, né? Você tem algum alimento aí na sua casa que você acha sem graça, além desses que estão aqui? Todos eles têm um valor nutricional. Com certeza. Que eles não têm gosto, que eles não são legais pra saúde. Mas aí é que é legal. Se não tem gosto, é mais legal ainda da gente comer, porque a gente vai ter os nutrientes e não vai falar, ai, mas é ruim. Não tem como. É verdade, né? Tadinho, né? Agora, eu vou deixar o inhame por último pra gente descobrir, porque eu também não conhecia direito o inhame, não. Aqui. Essa daqui também é um pouquinho, mas é a minha preferidinha aqui, que é a abobrinha. É. Então é a que tem mais sabor, né? É. Vamos dizer assim. É. A abobrinha também, vitaminas, minerais, a casca dela é muito rica, principalmente a abóbora, moranga, aquela casca alaranjada, né? Aquela cor alaranjada é extremamente rica em fitoquímicos e antioxidantes. Então tudo isso é pra prevenir envelhecimento, melhorar a saúde de um modo geral. Abuse e use dos alimentos sem graça. Com certeza. Não é? Com certeza. Muito bem. A berinjela. A berinjela é gostosa, vai. Eu não acho. Tem muita gente que não gosta. É mesmo? Tem muita gente que não gosta, acha ela meio amarga. Eu gosto. Mas ela tem também antocianinas toda na casca. Então tudo é antioxidante, vitaminas e minerais pra auxiliar nosso corpo, limpeza e tudo mais. E tem como deixar ela gostosa, né? É, eu gosto. É lógico, né? Com um monte de molho. Uma lasanha de berinjela. Uma mussarela por cima. Ai, meu Deus do céu. É. Tô com uma fome hoje. Esse aqui é o inhame. Gente, eu também confundia ele com a mandioca. Parece a mandioca, parece a mandioquinha. Ele não parece com nada, coitado. E ele é... Muita gente confunde com o cará. Cará também. É bem parecido. Eu lembro que quando meu filho nasceu, um dos primeiros alimentos que ele comeu foi o inhame. Eu não esqueço porque eu não conhecia nem a palavra inhame, né? Quando meu filho nasceu. E eu ia na feira, comprava um inhame e fazia papinha pra ele. Então, ele é importante pra nossa saúde. Sim, ele é riquíssimo em ferro. Então, pra criança, ele é bacana pra anemia também. Isso, eu acho que era pra isso. Se a criança não come muito bem e tudo, ele vai auxiliar, porque tem ferro, tem vitamina C, que vai auxiliar a diminuir os casos aí de anemia. Então, se você tem anemia, é bacana. Consumir o inhame. Como que a gente faz o inhame, hein? Ele pode ser cozido, ele pode ser consumido cru, como por exemplo, leite de inhame. Nossa! Leite de inhame é super interessante porque ele não tem sabor. Então, o que você colocar de fruta ali, ele vai pegar o sabor. O que ele tem que fazer? Bater ele com uma aguinha morre? Com água. Tem todo um preparo. Você tem que deixar ele um pouco de molho durante um período e depois bater ele com água. Gente, olha só. E vai fazer o rico ar. Eu vi ontem uma moça postou, eu não lembro quem foi. É leite de coco. Sim. Ela fez o leite do coco, tá? Ela pegou a fruta, coco e transformou no leite do coco. Faz o leite. Fez várias garrafinhas. Achei bem legal. Dá pra fazer da noninha, o inhame também. Jura? Juro. Ah, meu Deus do céu. Essa mulher é incrível. Transformar o inhame num danoninho. Num danoninho. Júlia, você já imaginou uma coisa dessa? Tem vontade de provar. Agora não é? Vamos adquirir o inhame. Na hora da fome ainda. Não é? A gente come. A gente come o danoninho de inhame. Muito bem. Então, pra gente resumir. Muitos alimentos, quando a gente fala, vamos comer verduras, vamos comer legumes, que a gente sempre fica falando aqui no SBT e você, né? Que a gente tem que aproveitar tudo que todos os alimentos têm e trazer isso pro nosso dia a dia. Alguns ou outros que são mais discriminados, né? Sim. Eles devem ser levados um pouquinho mais a sério. Com certeza. Não só pelo sabor, mas por tudo que ele traz de bom pra saúde. Com certeza. Com certeza. Não importa a maneira que tá sendo feito. Lógico. Porque a gente não pode exagerar e colocar muito molho branco e muito queijo e tudo mais. Mas se for pra começar a adquirir o hábito de consumir aquele alimento, aí aos pouquinhos vai retirando. Pode ir indo, né? Então agora você vai ficar comigo aqui que você vai conferir uma receita. Minha amiga. Ai, esse chuchu até eu, viu? Até cachorro come. Ah, meu Deus. Nossa, eu nunca tinha comia. Você acha o chuchu sem graça? Então a gente vai te provar o contrário agora. Você vai mudar de opinião. Dá uma olhada nessa receita aí. Caneta na mão. Que eu tenho certeza que você vai fazer no final de semana. Oi, Mira. Meu nome é Marlon Spinelli. E hoje eu estou aqui pra mostrar uma receita de um ingrediente que normalmente o pessoal não gosta muito. Vamos fazer hoje um chuchu refogado. Tá legal? Vou mostrar como que se trabalha com ele. e como que se faz ele ficar extremamente saboroso num prato e que ele pode entrar até pra um restaurante, dependendo dos ingredientes que você vai usar. Beleza? Vamos lá, então? Então pra começar, são dois processos que nós vamos começar a fazer. Primeiro é um refogado, que vai ser o prato principal, a base do prato. E outra coisa vai ser uma farofa. Que olha que bacana isso aqui. A gente vai usar a casca do chuchu e a casca de uma banana da terra que vai no refogado também. Só que são dois processos totalmente diferentes. E também vamos usar 50 gramas de tomate cereja. Vamos usar também 40 gramas de cebola roxa em meia ua, sabe? Bem picadinha. Vamos também usar 80 gramas de manteiga de garrafa, que vai usar pra refogar, pra dar um pouco mais de sabor no nosso refogado. 20 gramas de alho bem picado. E 100 gramas de camarão pequeno, limpo e puxado junto na manteiga também. Se a gente tirar o nosso camarão grande, que vai usar pra finalização do prato. Tá legal? Então ele não entra junto no meio, mas ele vai ser refogado também. Casca de banana da terra, que bem picada, vamos usar uma casca. Vamos usar também casca do chuchu. Então aquela casca, quando a gente descasca ele, bem picado também, do chuchu. Vamos usar folha de beterraba junto com o talo. Sal e a farinha biju de mandioca, que vai agregar tudo isso. Então pra começar o nosso refogado, vamos pegar aqui a nossa manteiga de garrafa. Vamos colocar na wok ou numa frigideira também. Então pra começar, vamos ligar o nosso fogo. Nossa manteiga de garrafa já tá na wok. Vamos aquecer levemente a nossa panela, a nossa frigideira ou wok, ou o utensílio que você quiser. Também não precisa ser nada muito certo. E vamos colocar a nossa banana da terra. Tira as bananas. Deixa elas reservadas. Então rapidamente, vamos colocar já o nosso camarão. E mexer ele um pouquinho. Tempera com um pouquinho de sal eles. Adiciona a cebola. Mexe mais um pouco. O chuchu. O alho. E deixa ele apurar um sabor do outro. E agora que os ingredientes já estão bem apurados, a gente vai colocar o tomate, que até aquela casca começar a soltar, ficar bem tostada, a gente já desliga o fogo e reserva isso pra começar a fazer a nossa farofinha. Então aqui, vamos desligar o fogo. Já tá tudo muito bem harmonizado. E vamos reservar. Na mesma panela que você usou pra refogar, a gente já vai usar pra fazer a farofinha. Beleza? Vamos ligar de novo o fogo. Derramar mais um pouco de manteiga. Deixa ficar bem quente de novo essa manteiga. Já vamos colocar a nossa casca de banana. Pode colocar o nosso chuchu. A casca do chuchu, na verdade, né? Refogar ele mais um pouco. Rapidamente também. E já vai entrar com a nossa farinha biju. E agora, por fim, nossa beterraba. Nossa folha de beterraba, junto com o tábio. Acerta um pouco no sal. Mexe bastante. E agora a ideia é a gente refogar nosso camarão de finalização. Agora, só grelha de um lado, mais ou menos um minuto de cada lado. Não tem erro. Vou tirar o camarão. Fazer um molhinho cítrico. Isso daí é pra quem tem vontade de fazer molhinho rápido. Limão, cilhano e mel, mais nada. Coloca na panela e deixa ele apurar, junto com a manteiga que vai refogar o nosso próprio camarão. Então, aqui, vamos colocar nossa base de banana. Colocar nossa farofinha embaixo dela. O refogado vai um pouco em cima. Camarão. Então, olha aqui, Mira. Dá uma olhada como ficou o nosso prato. Eu acho que é um prato saborosíssimo, rápido, fácil de se fazer. E também a gente trabalha o chuchu de outras formas, né? E daí tira também um pouquinho esse preconceito que o pessoal tem de comer um pouco de chuchu e comer esse prato saborosíssimo. Beleza? Até logo. Até a próxima. Obrigada, Marlon, por ter gravado com a gente. Adorei a receita. Adorei o jeito que você fez toda a composição, usando principalmente as cascas, né? Exatamente. Ficou super nutritiva essa farofa. Com certeza. Muitas fibras, porque na casca a gente tem a maior parte dos nutrientes. Então, foi sensacional. Gostei bastante. A casca do chuchu, o negócio que a gente pega e joga fora, assim, vira uma bela de uma farofa. Aproveitamento integral dos alimentos. Isso é extremamente importante. Agora, rapidinho, você tem que dar aquela dica, que ela estava falando pra mim aqui agora durante a matéria. Quando a gente corta o chuchu, tira a casca em casa, não fica com a mão toda esquisita, meio branquela, assim, né? Meio visgosa, sei lá. O que a gente faz pra conseguir descascar ele sem ter isso? Descascar embaixo da água. Embaixo da água? Isso. Abre a torneira. E descasca, não fica. Tá vendo, gente? Ai, meu Deus do céu. Um pouquinho de conhecimento, como alivia a vida da gente, né? Amor, obrigada. Obrigada. Valeu. Vou comer muito mais chuchu de aqui pra gente. Vai ficar muito mais bela. Com certeza. Obrigada, viu? Né? E agora tem um recado especial pra você, que gosta de se divertir, né? Mas não é se divertir de qualquer jeito, não, gente. Tem que se divertir em grande estilo, na maior pera agropecuária do estado de São Paulo. Dá só uma olhada. O que você prefere? O sabor irresistível de Shopping Brahma durante toda a noite? Um espaço exclusivo pra curtir de perto os maiores shows do sertanejo? Ou tudo isso junto em um único lugar? Vem aí, Camarote Brahma Arassatuba. O lugar que você já conhece com uma festa que sempre surpreende. De 6 a 15 de julho, na Expo Arassatuba. Ingressos em totalacesso.com. Beba com moderação. E você aí de casa, ainda não separou o seu lugar nessa festa? Ah, então você tem que correr, gente. Porque vai ser boa demais, viu? Tem Shopping Brahma, como você viu a noite toda. Um jantar muito especial. E shows, olha, os melhores da música sertaneja. Então, vem curtir tudo isso e muito mais no Camarote Brahma. Você compra agora mesmo o seu ingresso no site totalacesso.com ou nos pontos de venda que eu vou te falar, tá? Tem no Shopping Praça Nova, na loja 170, no térreo, na rua Carlos Pereira da Silva, número 6 mil. Ou na bilheteria principal do recinto de exposições Clibas de Almeida Prado, Avenida Doutora Alcides Fagundes, Chagas, número 600. Então, não perca essa grande festa, ok? A gente se vê por lá. Ó, no próximo bloco, eu vou mostrar mais dicas pra você economizar no mercado, ok? A gente vai fazer um comparativo de preços pra você ver se vale a pena você ir de um mercado pro outro. E tem muito mais. Ainda hoje, aqui no programa, eu vou te mostrar uma bancada de acessórios pra sua cozinha, com coisas que eu tenho certeza que você nunca viu, ok? Vai facilitar a tua vida. Não sai daí que eu já volto. Tô de volta. E você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, tem que aproveitar e comprar agora o seu certificado de contribuição do Saúde Cap. Gente, tá demais. Ele custa só 20 reais, baratinho. E você vai concorrer a tudo isso que eu vou te falar, ó. No primeiro prêmio tem 5 mil reais, no segundo prêmio tem 10 mil reais, no terceiro tem 15 mil reais e no quarto prêmio tem 500 mil. Ainda tem os giros da sorte com 10 motos Honda CG pra você, hein? E a realização é do Hospital de Amor. O sorteio, dia 8 de julho, às 10 horas, aqui no SBT Interior. Então, aproveita, corre lá, compre o seu e boa sorte pra sua família. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. No outro bloco eu tava conversando aqui sobre como economizar no mercado. Queria saber, você tem paciência de ir de um mercado pro outro? Como é que você faz a comparação de preços? Você faz pela internet? Você pega os folhetos? Ou você vai pessoalmente e depois você checa em qual mercado você gastou menos? Faz a compra em cada um deles. Vamos dar uma olhada na diferença de preços que existem nos mesmos produtos. Juliana, por favor, vem cá comigo. Porque a nossa produção fez uma ronda em alguns supermercados aqui da nossa região. Eu quero deixar claro pra você que esses preços que eu vou te mostrar agora foram preços que a nossa produção do SBT pesquisou e produziu, tá bom? Em produtos com a mesma quantidade, mesma marca e mesma qualidade também. Vamos começar pelo leite. No mercado A, Juliana, o mesmo leite, igualzinho, tá? Mesmo produto. No mercado A, R$3,89. No mercado B, R$3,59. No mercado C, o mesmo preço do A, ó. R$3,89. Certo? Certo. Parecidinhos os preços, né? Parecido. Economizei pouco? Vamos ver quanto que eu economizei se eu comprar no mercado mais barato aqui, ó. R$0,30, né? R$0,30. R$0,30. Isso. Certo? Certo. É de grão em grão que a galinha enche o papo, né, Mira? Então fica a dica. Esse é um produto da sua lista, né? Um produto. Vamos continuar? Vamos. Vamos lá, pro próximo. Arroz. Tudo produto da cesta básica aí, gente, ó. Arroz, 5 quilos. Mesma marca, tá? Mesma qualidade. No mercado A, R$16,99. No B, R$17,19. No C, R$15,99. Vamos ver a diferença. Do maior pro menor. Eu economizei R$1,20. Do maior pro menor. Pouco também, né, Ju? Grão em grão, né? Somado ao anterior, Ju, deu R$1,50. Será que vai fazer não acontece? Será que tudo isso é pouco? Tá. Vamos continuar. Feijão, gente. Um quilo de feijão, mesma marca, mesma qualidade, em três mercados diferentes. No A, R$5,29. No B, R$3,97. E no C, R$4,99. Hum... O negócio tá aumentando, hein? Tá. Vamos ver quanto que eu economizei do maior pro menor preço? R$1,32. R$1,32 já dá pra comprar alguma coisinha. Já. Não dá? Opa. Tem mais alguma coisa? Vamos lá. Molho de tomate. Esse é o último, né? 340 gramas daquele saquinho, né? Aquele saquinho de molho de tomate. No mercado A, R$3,75. No mercado B, R$2,99. No mercado C, R$2,09. Isso. Se você somar a economia que você fez em todos os produtos, ele tava dando R$1,50 mais R$1,32. Tá. Opa, pode falar, pode falar. Mas se você somar todas as economias, você já levou o molho de tomate de graça já aqui, né? Viu? A diferença. Já sobrou R$0,80 e poucos centavos ainda, né? Gente, no R$0,66 por saquinho. Por saquinho. A gente nunca comprou um só, né? Por saquinho. Você compra três saquinhos. Só nessa economia que também já dá pra levar um já, né? Verdade. Sem somar as anteriores. Quase já dá pra levar. É, quase. Faltou alguns centavos aqui, mas... Centavos você já leva mais um. Tá. E tem o óleo. O óleo. Eu tava esquecendo do óleo. Óleo de girassol. Também. Todos da mesma qualidade, tá? Todos da mesma marca. No mercado A, R$5,69. No B, R$5,49. E no C, R$3,25. Bela diferença, hein? Vamos ver a diferença aqui do óleo. R$2,44 por óleo. Juliana. E aí? Alguns produtos eu economizei só R$0,30. Mas em outros produtos eu economizei quase R$3 por produto. Se você fizer uma soma do que você economizou, muitos produtos você consegue comprar com a economia desses itens, né? De itens básicos. Isso, assim, a diferença pode ser muito maior em outros itens também. Então vale a pena a pesquisa? Vale muito a pena. Se a pessoa tiver disponibilidade de tempo, ela pode fazer isso. Mesmo que ela não tenha tempo, às vezes, pra pesquisar, tem recursos hoje de internet, aplicativos. Isso, exatamente. No semáforo, às vezes, eles distribuem panfletos com as promoções. E aí vale muito a pena aproveitar, Mira. Fica aqui a dica que a Juliana falou, porque a nossa produção fez essa pesquisa sem sair daqui da TV. Então, de onde você estiver, você também consegue pesquisar. Exatamente assim. Panfleto no carro, eles trouxeram pra TV. A gente bateu os preços nos sites, que muitos deles têm as compras online, onde você já pode fazer a comprinha ali e você já também vê o preço. Exato. E no próprio extratinho que sai no final da compra, você consegue guardar, talvez, de um supermercado pro outro e depois fazer essa comparação. Exato. Vocês viram só o quanto que vale a pena. É o que a Ju falou. Se juntar todos, todas as economias, 2,44, com mais 30 centavos, com mais um real e pouco, não sei o que e tal, eu compro muito mais, Ju. Exato. Naqueles primeiros itens, na hora que a gente já tinha parado no molho de tomate, a gente já tinha levado o molho de tomate e ainda sobravam uns centavos. Só com questão de economia mesmo, de pesquisar o preço e pagar mais barato. A produção fez a conta que, nesses produtos, quantos produtos foram? Quatro ou cinco? Cinco produtos? Cinco produtos, a economia total foi de R$6,98. Ou seja, né, já levou o óleo e ainda sobrou. Imagina você pôr no teu carrinho esses cinco produtos, sabendo que você tá, vai, rasgando quase R$7,00. Exato. Não é? Aí você pode comprar alguma outra coisa, né? Muito bem. E aproveitando que você tá aqui, quero te perguntar, papais, mamães que têm filhos em casa, né, podem levar a criança pro mercado? Isso é legal ou isso é estresse e não economia? Muitos especialistas defendem que não, pra não levar a criança no mercado, porque a tendência que ela peça algum chocolate, um doce, um produto superfluo é alta. Eu já sou da opinião contrária. Eu acho que a educação financeira, você ensinar seu filho a fazer uma economia, a montar um orçamento, ela deve começar desde cedo. Quanto antes, melhor. Então, a criança, ela tendo a oportunidade de ir no mercado com os pais, ela pode aprender o que que são produtos da estação, o que que você pode fazer pra economizar, o que que é um orçamento doméstico. Todos esses conceitos, eles podem ser passados pra criança, né? E ela pode, assim, ter um futuro, quando ela for adulta e ela tiver que fazer a compra, ela souber e ser consciente pra fazer isso. Muito bem, ela sabe que aquele chocolate, talvez, que ela pediu, não é tão legal, ela pode comprar outro ou, às vezes, ela pode ter, ó, você não prefere levar dois desse do que um desse que você tá escolhendo? Pra ela começar a fazer esse compartilho. São conceitos de educação financeira, né, Mira? É muito importante você passar isso pro seu filho. Perfeito. Você também falou das frutas de estação, os produtos de estação, né? Você pode ensinar pra criança, olha, esse produto aqui é da estação, ele tá mais barato agora, essa fruta é docinha, e vai explicando até, utilizando de estratégias pra inserir alimentos que, às vezes, a criança não consome, né? Muito bem. E, gente, o mercado tá lá pra vender pra gente, né? Então, ele também faz algumas estratégias nas gôndolas, estratégias nos corredores, pra que a gente consuma mais, cada vez mais. Exemplo. Geralmente, perto do macarrão, tem um molho especial ali do lado, que não é o mais barato. Tem um queijinho ralado do lado, né? Tem alguma outra coisa que você consiga colocar naquele macarrão ali. Exato. A gente tem que fugir disso ou a gente tem que aproveitar isso? O mercado tá ajudando a gente, ele tá pondo ali tudo em promoção bonitinho pra gente pegar? Ou é uma pegadinha, se eu for lá na sessão de molho, eu vou encontrar coisa mais barata, Ju? Olha, o mercado, ele vai utilizar de estratégias pra aumentar a venda. E, às vezes, vender produtos que são mais caros, ele consegue ter a saída desse produto fazendo essas estratégias. Então, o consumidor, ele precisa ficar atento sim, viu, Mira? De repente, na sessão que tiver os molhos, ele consegue comparar os preços. Porque, às vezes, ali perto do macarrão, ele vai colocar uma ou outra opção só. Não vai colocar as 10 opções existentes ali. Da pura mais cara. Exato. Ou aquela que ele tá precisando deixar na saída, né? Tá. Tá precisando sair. Tá. Então, existem essas pegadinhas sim. Até a questão de quantidade, né? Então, às vezes, por exemplo, tem uma embalagem que é menor, mas aí se você somar, dividir o valor lá, 14 reais, dividido por tantas gramas, eu tô achando o valor da grama. E, de repente, uma outra embalagem que é tamanho médio, você consegue economizar nisso daí também. Ou seja, tem que ficar de olho em muita coisa, né? Tem que ficar de olho, Mira. Tem que ficar de olho. Porque o nosso din-din, gente, é tão difícil da gente ganhar, né? Mas na hora de gastar, ele vai embora. Vai embora facinho, né? Então, você vai conseguir comprar tudo que você precisa, tudo que você quer comprar, sem o desperdício do seu sagrado dinheirinho. Juliana, obrigada por você ter vindo. É um prazer recebê-la aqui. Sempre, tá bom? Obrigada, tá? E, ó, agora vamos continuar falando de qualidade de vida, mas é da qualidade do nosso sono. Dormir gostoso. Tem coisa melhor? Chegar em casa, tomar um banho, deitar na cama. Ai, que delícia, né, gente? Jean Dornelas, o nosso advogado, ele concorda comigo, viu? E ele tem um recado especial da Dr. Colchões pra você. Gente, a Praça do Povo é nossa. Tem um recado importantíssimo pra você, consumidor. Hoje, quinta-feira, amanhã, sexta e sábado, tem um feirão dos colchões da Dr. Colchões na loja da Avenida Mirassolândia. Mirassolândia. Tem aquela oferta do Super King, aquele colchão maravilhoso e tem outras também. Marcinha, conta pro pessoal de casa, o que vai ter nesse feirão? Boa tarde. Exatamente. Esse feirão será na Avenida Mirassolândia. A loja inteira com desconto, assim, pra você comprar parcelado, comprar à vista. E aí, devido ao sucesso, o Super King continua com o mesmo preço, 12 vezes de R$ 185,90 e a loja toda. Olha, 12 de R$ 185,90. Então, tem desconto excepcional, fora de série pra pagamento à vista e aquele parcelamento... Exatamente, no cartão, no carnezinho também a gente parcela com jurinhos. Show de bola. E o Super King voltou pra promoção, né? Ninguém pode perder. Quem for lá vai conhecer a Márcia? Exatamente. Vocês vão conhecer a Márcia, toda a equipe. E as outras lojas também? Lembra o pessoal dos outros endereços aí? Avenida Mirassolândia, né, lá que a gente vai estar com a promoção. Na Avenida Potirendaba, aqui no centro de Rio Preto, na Danilo Galeazzi, em Mirassol. É isso aí, gente. Obrigado, gente. Fique com Deus. Um abraço, Mira. Obrigado, Márcia. Obrigada. Um abraço pra vocês também. Obrigada pela dica. E, ó, se você tá precisando trocar o seu colchão, o lugar certo é aqui, gente. Vai lá, conheça esses modelos que estão em promoção e muitos outros. Tem diversas lojas, procura uma pertinho da sua casa, tá bom? Aproveita que é a Doctors. E, todo dia, aqui no SBT e você, a gente tá falando sobre as curiosidades das Copas. Desde lá, de 1930, aconteceu tanta coisa legal, né, que realmente virou notícia na época e a gente vai relembrar agora. Esse é o nosso Minuto Copa. Na Copa de 94, o camaronês Roger Mila foi o jogador mais velho a marcar um gol em Copas. Aos 42 anos, Mila marcou o único gol da seleção de camarões no jogo que perdeu para a Rússia. Já tô de volta e, ó, pipocou aqui o seu recadinho, o seu WhatsApp pra mim. Mira, manda um oi, é a Eliane de Pereira Barreto. Eliane, beijo pra você, amor, obrigada. Beijo também pra Anedina Modesto de Andradina, beijinho pra você. Mira, quando eu passeio no mercado, eu compro pouca coisa pra não gastar muito dinheiro. Compro somente algumas coisinhas pra comer na hora do almoço ou no café da tarde. É o Leandro do Santo Silva de Paulicé. É verdade, Leandro. Tavam falando que não pode passear no mercado também. Você não pode ficar lá à toa, assim, né? Tem que ir comprar o que precisa e ir embora pra casa. Um beijão pra você, obrigada, viu, pelo recadinho. Mira, boa tarde, adoro o seu programa. Eu amo chuchu, meu bebê também. Meu marido só com bom tempero. Beijos, é a Daiane de Olímpia, tá certa, Daiane? Mira, Adriana de Aracatuba, adoro o seu programa, parabéns. Beijo, Adriana, um beijo de Aracatuba. Mira, manda um beijo aqui pra minha filha, a Agatha. A gente tá assistindo juntinho os programas e amo você. É a Patrícia Andréia Oliveira de Rio Preto. Um beijinho, Patrícia e a filhota Agatha também, tá? Beijo pra todos. E ó, continuando aí, recado pra Aracatuba, pra Presidente Prudente, eu vou repetir os prêmios do SPCAP pra vocês correrem lá agora e comprarem o certificado de contribuição, tá? Ele custa só 20 reais e olha como tá recheado. No primeiro prêmio, 5 mil, no segundo, 10, no terceiro prêmio, 15 mil e no quarto prêmio tem 500 mil reais pra você. Ainda tem os giros da sorte com 10 motos Honda CG. A realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. O sorteio dia 8, às 9 horas da manhã, aqui no SBT Interior, ok? Então compra lá o seu certificado e boa sorte pra você. E gente, chegou a hora de eu te mostrar uma bancada de utensílios pra nossa cozinha que você vai babar, sabe por quê? Porque muita coisa você nem vai saber pra que que é e eu vou aprender junto com você, junto com a Maíra Donzeline Roma, que é empresária e trouxe tudo pra gente. Tudo bom, meu amor? Tudo bem. Obrigada por ter vindo, viu? Valeu. Obrigada pelo convite. Aproveito pra agradecer, né, o Empório dos Presentes, que é onde você encontra todos esses utensílios que eu vou te mostrar agora, tá? Obrigada a vocês. Vamos lá, pronto. Você quer começar? Vamos. Porque tem tanta coisa aqui, porque você sabe que eu na cozinha sou uma desgraça, né? Então vamos ver, você me ajuda? Não, agora vai ficar fácil, fácil. Vamos lá. Começar pelo macarrão? Bom, primeiro pelo macarrão. Macarrão. Espaguete. Vai fazer espaguete na sua casa. Isso. Vai fazer pra quantas pessoas? Hum, três. Então aqui, com esse medidor, você vai colocar aqui, ó, pra três pessoas e vai, ó. Mas já tá quase. Tá quase. Esse aqui tem pra quanto? Esse aqui tem pra duas pessoas. Duas pessoas. Gente, olha que legal. Tá vendo aqui? Sem desperdício. Sem desperdício nenhum. Eu faço o pacote todo, porque eu tenho medo de errar, de faltar, aí sempre sobra. Ou seja, meio pacote vai pro lixo, né? Amei. Já gostei. Muito bacana. Apoiador de tampa. Isso. Teve alguém que pensou nisso? É, pra hora que você tá cozinhando, às vezes não tem aonde colocar a tampa, né? Levando toda a panela, taca a colher e a tampa fica na mão. Olha aqui. Então, apoia a tampa. Pra tampas menores, pra tampas maiores. Você vê só isso aqui na loja, ó. Você nem imagina pra que serve, né? Só isso aqui. Alguém te fala, o que que é isso? Um, dois, três e já. Você não sabe? Tcharam! É assim, né? Não, já fiz errado. Na frente. Aqui? Ai, meu Deus, não consigo mais. Isso. Pronto. Tá vendo, gente? Difícil, né? Saber usar as coisas. Mas tudo bem. Essa coisinha aqui, o que que é isso? É um Tupperware? Não. Não. É um saleiro? Não, também não. Também não. É um paliteiro? Não, é... O que que é isso? Pra fazer ovo. Ovo? No micro-ondas. Ovo cozido? Pode ser cozido, pode ser mexido. Mas eu... É mais pra ovo mexido. Mexido? É, pra aquela pessoa bem prática, que precisa de uma coisa rápida, em três minutos fica pronta. Quebra o ovo, joga aqui dentro? Quebra o ovo, joga, mistura um pouquinho. E aí, isso. Depois, coloca no micro-ondas. Tem uns furinhos aqui. Isso. Já pode levar, ele não esquenta. Tá. E você já pode levar pra comer onde você quiser. Que da hora. É bem prático. Gente, eu preciso de tudo isso. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Olha aqui. Olha aqui. O que que é isso aqui? Eu mostrei no jornal. Marcelo Casagrande. Vou mostrar agora pra você que ficou curioso o que que é esse baita pontador aqui, ó. Não é pra um lápis, né? Não, mas vai facilitar bem e deixar bem bonita a sua comida. Eu vou deixar pra você fazer, porque senão eu vou perder mais um dedo aqui. Eu já perdi metade aqui. Tem duas utilidades. Primeiro, ele descasca. Dá pra você descascar pepino, cenoura. Então, você vai descascando. É um descascador que a gente já conhece. Isso, um descascador que você conhece. E depois, essa parte aqui, você vai apontar, ó, como se fosse um apontador de lápis mesmo. Uhum. E vai assim, girando. Ai, não acredito, gente. Que legal. É bem... Que legal. Que legal, às vezes aquela criança que não gosta muito de comer, né? Então, tem que sempre fazer uma coisa diferente. Vai formando uma flor, né? Vai formando uma flor. Ai, que legal. Show de bola. Ela vai enrolando. Isso, você enrola e vira uma florzinha. Oh, não. Fica lindo, ó. Olha aí pra pôr na maionese, gente. Que máximo. Até na salada também. Em tudo. Em tudo. Dá pra fazer com pepino também. Olha a cenoura como fica. Que bonitinha. Dá pra fazer com pepino também. Dá pra fazer com pepino também. Pepino também deve ficar bonito. Legal. Show. Show de bola. A banana. A banana. A banana. Não, gente. Vocês não vão acreditar que eu vou te mostrar agora. Vamos lá. Descascar a banana. Isso. Né? E aqui está o utensílio. Tá? Aí, o que vai acontecer? Será que eu consigo? Vai que é facinho. Só colocar. É facinho. Cuidado só com isso. Com o dedo. Acerta aqui. Ah, meu Deus. Acerta. Perdi mais um dedo. Ah, não. Gente. É um fatiador de banana. Só mais aqui a pontinha. Ai, deixa eu te mostrar. Bananas perfeitamente fatiadas em segundos. Olha só. Que maravilha. Isso que eu fiz devagarzinho pra você ver. Mas você pode... Rapidinho. Olha. Pode ser pra outra coisa também, se quiser. Pode ser pra salsicha, pra linguiça. Mesmo, é mesmo. É, bem prático. Já faz. Ó, olha como ele funciona aqui, ó. Legal, hein? Nossa, quanta coisa que existe, né? Meu Deus do céu. O que é isso aqui agora? Essa tesoura é uma tesoura multiuso. Ela tá assim, fechada, pra você deixá-la guardada na gaveta. E aqui ela tem uma trava, você abre. Então, se tá cozinhando, não quer usar uma tábua, você já vai picar. Ó. Ah. Já pica. Ela tem uma... É uma mini tábua. É uma mini tábua. Uma faca inclusa. Isso. Dá pra cortar cenoura, pepino, dá pra cortar queijo, cebola. Muito bom. E vai caindo já dentro da sua panela. Muito bom. Nem faz sujeira na hora de cozinhar. Esse aqui também eu achei demais, todos eu achei demais, né? Já tô boba aqui, porque é aquilo que eu te digo, ó. Você tá na loja de utensílios, você vê um negócio assim lá, pendurado, ó. Você bate o olho, você não sabe direito pra que que é, né? É isso que eu tô te mostrando aqui hoje, ó. Pra você prestar um pouco mais de atenção nas novidades aí, porque tem muita coisa boa. Esse também é demais, né? Ela já cortou aqui a cebolinha, que é... Vamos lá, um saco cortar isso, né? É chato de cortar, né? Nossa senhora. Uma multi tesoura. Dá pra ver aqui, ó. Ó. Deixa eu virar de lado assim. Ela é uma tesoura normal, mas a hora que você vira, ela tem essas cerdas aqui, ó. Onde ela já corta a cebolinha. No tamanho certinho. Você usa tudo isso na sua casa? A maioria eu uso. É? Uhum. Qual que você não abre mão, assim, de jeito nenhum? Ah, eu acho que a tesoura. Aquela ali, né? Pra multiuso, dá pra cortar de tudo, né? Tô gostando de fazer. Tá um cheiro gostoso demais. Esse aqui é pra misturar. Isso, esse é um copo. Mas ele tem... Como é que é? Ele é elétrico, ó. Ah. Você aperta e ele bate. Ele bate. É. Gente, pra quem tem nenê... Um leite. Gente, às vezes, pra quem vai na academia e quer bater um shake. Muito bom, muito bom. E esse aqui é o sabão. E esse é o sabão. Só apertar? Isso. Apertou? Você aperta. Já veio a espuminha aqui. Quanta novidade, gente. Adorei conhecer tudo isso. Nina, muito bom, muito bom. Obrigada mesmo. Agradeço a vocês por terem trazido todas as novidades aí, porque geralmente é exatamente isso que eu falei. A gente vai na loja e a gente não tem a percepção de quanto que as coisas evoluem e tudo isso facilita a vida da gente na cozinha. Facilita muito. Não é? Nesse dia a dia corrido. Obrigada, viu? Por você ter vindo, por explicar pra gente tudo aí. Nina, obrigada a você. E valeu, até a próxima. Agora eu tenho um recado pra você, ó. Vamos falar agora da Munde Dentes, ó. Chegando aqui comigo. Você sabia que a ortodontia é o nome da especialidade que cuida em colocar os aparelhos nos nossos dentes, né? E você sabia que a partir dos cinco aninhos de idade o seu filho já precisa fazer um acompanhamento pra saber se ele vai precisar desse tratamento? Então, gente, é muito importante isso. Já que o melhor tratamento é aquele, a gente já sabe que começa na hora certa, né, gente? E eu fiquei impressionada com os aparelhos que existem pras crianças. Tem um que ajuda até a criança a parar de chupar o dedo ou a chupeta. Então, papai, mamãe, recado dado, hein? A Munde Dentes tem o especialista, a atenção e o carinho certo pras crianças. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Eu sentia muita necessidade de fazer o uso do aparelho, porque eu tinha uns dentinhos que me incomodavam. Eu não gostava muito de sorrir. Eu tinha um pouco de receio, um pouco de complexo, de dar risada, porque é por causa daqueles dentes. Eu agradeço a Munde Dentes, porque hoje, quando eu me olho no espelho, eu me sinto bem comigo mesmo. Hoje eu tenho motivos pra sorrir. Eu sinto mais segurança pra sorrir. E isso faz muita diferença pra mim. Munde Dentes, abraça essa experiência. É isso, gente. A Munde Dentes é muito mais que uma clínica. É uma família que vai cuidar da sua família. Então, aproveite e conheça e vá pra Munde Dentes, ok? Aproveite. E ó, você pensou? A Miri esqueceu, o programa tá acabando. Meu Deus do céu, minha caneca, minha caneca, minha caneca. Mandei o WhatsApp. Ai, ai, ai. Quem será que ganhou a caneca da Mira hoje, hein? A frase correta é, eu faço economia. Você acertou a frase? Então, você já tá aí, já tem uma chance de ganhar. Agora, vamos ver aqui quem foi o ganhador. Vamos dar uma olhada. Ô, ganhadora, né? Ah, que linda. É uma ganhadora hoje. É a Raíssa Cavalcante Silva de Jales. Ó, que linda, segurando a florzinha ali, de tiarinha. Raíssa, parabéns pra você. Parabéns pra todo mundo que tá junto com você aí em casa. Vocês acertaram. A produção vai entrar em contato com vocês aí. A caneca chega na sua casa, tá bom? E ó, gente, você que gosta da SBT e você não pode perder o programa de sexta-feira, que é especial demais, né? Amanhã a gente vai falar sobre Mega Hair. É, o alongamento dos cabelos. Você usa, já colocou? Quer saber quais são os cuidados e tudo mais? A gente vai te mostrar todas as novidades em questão de alongamento de cabelos. E continuando a falar nos cabelos, o dermatologista que vai vir aqui no estúdio vai tirar as nossas dúvidas sobre como cuidar dos cabelos, principalmente na época do frio, tá bom? E a gente também vai conhecer um multi-instrumentista. É, gente, ele toca vários instrumentos ao mesmo tempo aqui ao vivo pra você, tá? Tudo isso, meio de 15, te encontro amanhã. Meu tempo acabou, fica com Deus. Beijo, tchau! Tchau, tchau!